Salve rapaziada e mais um vídeo da Aqueles aqui no canal e dessa vez temos Esquiva Falcão mostrando os perrengues que está passando na Alemanha há poucos dias de disputar a sua luta pelo Cinturão Mundial. Temos também Fabrício Verdun que voltou a falar da sua treta com o Charles do Bronx enquanto respondia algumas perguntas no seu canal no YouTube. Eu vou mostrar tudo aqui para vocês, mas antes, estrala no like e se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito, pois estamos muito próximos ao 100k galera e eu conto com a tua colaboração para assim também você se manter aí informado. Sem mais, bora para o vídeo. Verdun é a mãe de Ná do MMA. Ele disse que viu o Charles levar uma pancada, cair e o juiz parar a luta. Esse quadro dele, dos nossos, o cu de cachorro só serve para trazer discórdia entre os lutadores. Você, Verdun, é o verdadeiro cu de cachorro. Na rua é muito engraçado que os caras falam, e aí cu de cachorro? E aí dos nossos? É muito mais legal, né? E aí dos nossos? Mas agora vamos para a pergunta. A pergunta é... É, ele não deu pergunta nenhuma. Ele falou sobre... A mãe de Ná da luta. Ah, tá bom. Que eu sou a mãe de Ná, tá bom. Eu dei a minha opinião sobre a luta do Charles do Bronx e o Benny. Para quem não sabe, o Benny é meu amigo há 15 anos. Eu fui o primeiro a receber ele. Ele já vinha do jiu-jitsu e eu fui o primeiro a receber e treinei durante 15 anos com ele e faço parte da 15 ainda. Então eu dei a minha opinião quando me perguntaram. Verdun, o que tu acha dessa luta? Eu falei, eu o vejo desse jeito, assim, assim, assim. E é como tudo, quando tu vai fazer uma estrela bet, vai fazer um palpite, tu pode dar o teu palpite e tu pode errar. Então o que eu falei, até para o mestre, para o mestrão Rudimaro, eu falei que eu errei o resultado. Que eu não sou a mãe de Ná, como ele falou. Eu não sou, óbvio que eu não sou. Mas eu tenho a minha experiência de falar o que eu achava da luta. E realmente eu achava que o Benny ia ganhar. Eu tinha quase certeza naquela época que ele ia ganhar a luta. Eu acreditava não só por ser meu amigo, mas acreditava porque o cara é bom mesmo. Eu conheço o Benny. Vindo de oito vitórias consecutivas, ele é bom. Ganhoto, uma coisa que o Charles não lhe dava, não mostrou não lhe dar a bequisa por dentro. Mas eu falei até numa entrevista minha, falei assim, mas o Charles é uma ruim, o cara é muito bom. E é o campeão do povo. Até falei isso, o Charles, eu gosto muito dele, continuo gostando. Mas daí saiu um comentário também do Charles falando isso, falando sobre isso. Falando que eu fui infeliz no meu comentário. Mas falando a boa também, nada demais. Mas eu não achei, não concordei com ele, porque eu não posso, só porque é brasileiro, eu tenho que torcer para o brasileiro. Eu botei o exemplo, o time do Rangel. O time do Rangel tem um americano que treina com vocês há anos, com vocês. Vai lutar com o brasileiro. E vai lutar com o brasileiro. Tu vai torcer para o brasileiro? Claro que não. Vou torcer para o meu parceiro. O teu parceiro de time. Se for canadense, americano, de onde ele for, não interessa. É do teu time. Te representa. Só porque é brasileiro, eu acho muito ignorância das pessoas falarem isso. Porque eu sempre torcer, eu sou muito patriota. Eu sou muito patriota mesmo. Quando até aconteceu com o Cove Cobiton lá, que ele falou mal do Brasil. Fez um teste. Fez um teste com o Merangue e pegou nele. Mas era para ir voltar. Voltou? Não voltou. Não voltou. Porque ele se meteu no caminho. Ele se meteu na frente. Ah, danado. Eu não falei isso também, que é importante falar, Rangel. Para criar uma polêmica, ou para a mídia. Não foi o meu intuito, não foi esse. Eu só fui comentar sobre a luta, o que eu achava mesmo. Se eu achasse que o Ben não tivesse condições, eu ia falar, pô, o cara é meu amigo, o cara é meu da minha equipe, mas eu torço para ele, mas não dá, porque o Charles está muito bem. Poderia falar isso também, poderia falar. Não tem problema de falar isso. Mesmo o outro sendo da minha equipe. O Charles mostrou realmente que está bem demais e está pronto para lutar para o senador de novo e acabou. Mas não teve, não tem o Richa com o Charles, não tem o Richa com a Tichy Box. Fiz questão de chamar o mestreão Rudmar. Foi, como sempre, um gentleman. É gentleman, é gentleman. Sempre me tratou super bem o mestreão Rudmar. A gente quer trazer ele aqui também. Não por isso, já tinha convidado ele antes. A minha essência é a Tichy Box. Eu sou da Tichy Box. O mestreão Rudmar falou assim, perdão, é tudo a mesma coisa, é tudo igual. Porque o mestre Rafael Cordeiro saiu da Tichy Box, fez a Kings. Mas é raiz, é raiz, é tudo... A gente pensa igual, o nosso pensamento é igual. A gente é time e acabou. Entendeu? Qualquer pessoa que fosse ao contrário e tivesse, como eu falei, um americano, um canadense, tu não tem só porque o outro é brasileiro, eu vou torcer para o brasileiro. Não existe isso. Isso acontece dentro de equipes grandes. É louco, claro. E foi um detalhezinho ali, claro que o Charles adotou bem para c**** e não tem o que falar. E como eu falei antes, não tem zero Richa com ninguém. Não foi para criar uma mídia, o que for. Foi o meu simples comentário. E vou comentar de novo se aconteceu outra vez, não com o Charles ou com outra pessoa, com outro brasileiro. É óbvio que eu vou comentar. Eu sou comentarista, eu trabalho no combate, eu tenho a minha opinião. Não vou ficar em cima do muro. Eu vou dar o que eu acho realmente. Eu acho isso e acabou. Não vou falar porque vai criar uma polêmica ou vão ficar contra mim. Não dá para agradar todo mundo. Vamos para o próximo. O Vinícius. Episódio de um ano faz uma mesa redonda com o Van. Diretamente da Alemanha. Já estou aqui no quarto, no hotel. Mas não foi fácil, galera. Não foi fácil. Vamos lá, galera. Vou contar para vocês todos os detalhes. Chegamos na Califórnia quase 20 horas ou mais de conexão, de voo, até chegar na Alemanha. Ainda bem que eu vim na primeira classe. Então, menos mal. Chegamos no aeroporto. Ia ter um alemão lá para buscar a gente. O cara não apareceu. Tivemos que pagar um táxi. Coisa de 50 minutos de táxi pagando em euro. Depois vão rebolsar isso aí. Então, certeza. Eu acho. Também não sei. A Alemanha é bonito. É bonito. É bonito. Em alguns lugares. E aí, para onde que levaram o Esquia Falcão? Para o lugar feio, uai. Só tem mato. Só tem mato. Tá ligado? Aí, de cidade para cá, longe de tudo. Tipo assim, uma cidadinha meio abandonada. Olha. Vê se você consegue ver alguma coisinha. Não tem nada. Não tem nada. Aí, beleza. Saiu de menos. Saiu de menos. Aí, cheguei já. Preocupado já com peso. Preocupado já com academia. Porque eu fico uma semana aqui. Eu preciso treinar. Preciso... E aí, eu perguntei à menina. Falei, olha. Tem academia aqui? A menina falou, tem não. Academia nenhuma. Falei, fodeu. Sem academia. Não tem academia. Não tem um carro para nós aqui. Não tem nada. Jogaram a gente. Vai lá uma semana e se vira. Eu tenho que treinar. Porque quando você se alimenta no avião, o peso sobe. Se você comer um quilo. Um exemplo. Comer um quilo. Parece que você comeu três. Você incha. Entendeu? No avião é ruim. É isso. E eu tinha que comer. Porque uma semana. Eu não quero uma semana sem comer. E aí, tomei líquido também. Água. Bastante água e tal. Devo estar pesado. Devo estar pesado. Né? Ser bastante sincero com vocês aqui. Devo estar pesado. Mas não é irresponsabilidade minha. Não. Não é. É porque o voo foi longo. Foi mais de 20 horas de voo. E eu não vou ficar com fome 24 horas. Entendeu? Até porque eu tenho uma semana toda agora para treinar. Para tirar esse peso. Mais tarde, meu manager chega. Aí, vamos ver o que eles iriam fazer. Vamos ver se vai alugar. Com o carro. Para a gente poder treinar tranquilo. Entendeu? Hoje vai treinar aqui mesmo. Vai na grama aqui mesmo. Vai ser na grama. Manopra. Corro, batizar. Batizar, não. Manopra com o treinador. Vai ser na grama. Senão não tem essa comigo. Tá ligado? É... O negócio é tirar peso. O negócio é tirar peso. Eu já treinei. Tá ligado? Já treinei. Dois meses treinei. Agora o finalzinho agora é tirar peso. E aqui na Alemanha é assim, velho. Os caras são muito sacana. Os alemãos são muito FDP. FDP. Será que é FDP, né, velho? Por quê? Porque os caras ligam para o atleta brasileiro. Não comigo. Eu sou uma exceção. Porque eu estou vindo para a Top Rank. Tem uns caras pagaram. Quem pagou a passagem foi a Top Rank, entendeu? Então pagaram antes. Mas quando é assim, os caras ligam para o brasileiro. Ah, quer lutar? Quero. Então eu vim para cá amanhã. Para lutar há dois dias, entendeu? E aí os caras vêm. Os caras sofrem. Aí atrasa tudo. Atrasa avião. Atrasa carro. Não tem alimentação. Aí o brasileiro vem para cá. Já vem derrotado. Acaba perdendo. Porque os alemãos são... Eles são sacanas. Eles gostam de deixar o cara fraco para poder lutar com o cara. Entendeu, velho? Só que comigo não cai do cavalo. Não cai do cavalo. Porque eu, meu amigo. Eu vim lá da minha terrinha. Espírito Santo. Bati pé e bananeira. Entendeu? E estou aqui com sangue no olho. Já com raiva. Estou com raiva deles já. Entendeu? Estou com raiva deles. Porque é sacanagem. Pô, veio botar a gente num hotel bacana. Nenhum hotel. Eu falo, nenhum hotel. O quarto está ótimo. O quarto está ótimo. Mas é um lugar... Porque é complicado. Uma academia. Alguma pessoa ajudando o atleta. Entendeu? Não, velho. Os caras cagaram. Cagaram para nós. Entendeu? Teve luta minhas. Está dando de 100 a 0 do que essa agora, velho. Pô, essa aqui eu estou parecendo que os caras estão me tratando como ninguém. Está ligado? Aqui na Alemanha. Porra, a Alemanha é foda também, velho. No Brasil, sou eu e o Esquia Falcão, direto da Alemanha. Acabamos de fazer um trabalho de corrida. 30 minutos de corrida aqui. E seis rounds de manobra. Isso aí, galera. Não tem academia? Em qualquer lugar, meu amigo. Às vezes, nós reclamamos de uma estrutura, tudo de não. Comigo, o importante é o cinturão, depois muda tudo. Vamos conquistar o cinturão e vamos tudo. Minha luta será transmitida no canal Combate. O horário deve ser na parte da tarde. Umas quatro, cinco, seis horas da tarde. É um horário bom para todo mundo assistir. Brasil, vamos com tudo. Cinturão é nosso. Não tem obstáculo. Não tem barreira. Não tem derrota. Não tem nada. Vamos para cima. Hoje eu estou com 30 vitórias. 30 lutas invictas. E dia dois eu vou estar com 31 vitórias. 31 lutas invictas. E 21 nocaute. Vamos que vamos. Porque o meu foco é ganhar para o nocaute. E não deixar na mão desses alemãos safados. Alemão, eu estou passando mal porque o esquivo é o terror. É o terror. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Porque aqui não tem brincadeira. Aqui é sério. Independente do vídeo que eu faço. Brincando, distraindo. Eu pede desculpa a todo mundo. Desculpa também os hates. Entendeu? Tem que ter um monte. Mas é isso aí. Vamos que vamos. É Brasil. Não importa de quem eu falei, não. É Brasil agora. Queremos fazer história. Conto com a torcida de todos. Brasil, vamos para cima. Cinturão é nosso. Eu acredito. E eu sei que vocês que me acompanham acreditam também. Vamos que vamos, Brasil.